Olá garotas, olá rapaz, hoje eu vou fazer um arroz para vocês, como diz o Janyo, Janyos Gourmet, um arroz jamais visto antes, um arroz truqueiro, é fi, é um arroz carreteiro em inglês, arroz truqueiro, aguarde aí. E se já quiser ter mais dicas, arrasta para cima aí, não arrasta não, não adianta, aqui não tem arrasta para cima, mas segue nós aí, que eu vou mostrar para vocês como faz um arroz truqueiro, é nóis. Na verdade eu quase já desisti do meu arroz, só de ver essa louça suja aqui, tem que tacar nessa louça aqui, limpar tudo, para depois começar meu arroz truqueiro, mas ó, já está quase no jeito, as compras estão feitas. Na verdade eu já estou desistindo do arroz truqueiro, olha que sujeira cara, vamos lá, vamos ter que encarar essa pia, não tem jeito, senão não sai o arroz truqueiro. Isso tudo para a vitória do Palmeiras hoje, arrasta para cima e vem comigo. Jota Belesque está no jeito, você teria sonora, mas olha a carne, congeladaça, será que dá ainda? Até terminar essa louça aqui, essa carne descongelou, então ó, traquina stations. Jota Belesque, confesso que só na parte da louça aqui já me desmotivou bastante para fazer esse arroz, arroz truqueiro, olha aqui. Alô, ficou limpíssimo, senhora Léo Chaves. Se tentar fazer com outro arroz que não seja o tio João, não vai dar certo, fique de olho. Eu estou precisando tanto de uma tábua de carne do meu amigo Thiago, ô Thiago, patrocina nós em uma tábua de carne daquela sua lá, essa minha aqui já está no fim da vida, hein. Sei nem se eu vou conseguir cortar essa carne aqui congelada, você está doido. É, para você que não tem o costume de lavar arroz, tem que lavar e esperar secar, viu. Carninha cortadinha com a faca de cabo de cola quente. E aqui a linguiçinha que é o charme do bereberê, vocês vão ver. Ó, e esquece esse tipo de panelinha para fazer, tá. Tem que ser esse tipo de panela aqui, ó, panela de alumínio, aquela grossa mesmo. Que, rapaz, já tem 330 anos de uso, mas é essa que faz ficar bom a comida. Panelinha, nutelinha assim não é bom não, viu. Para avisar os desavisados, não se frita o arroz e a carne junto, tá. Primeiro frita o alho com o arroz, frita a carne separada e depois junta tudo para ficar integradinho. Uma delícia, papai. Carninha frita, agora fritar o óleo, né. Deixar o óleo dar uma esquentada ali com o alho e colocar o arroz já seco aqui dentro, né. Depois lavado, obviamente, né. Esperar ele fritar um pouquinho e depois sim adicionar a carne. Aí fica brabo, hein. O importante é fritar bem tudo mesmo. Oi. Pera aí, já estão chamando ali. Bom, não era nada não. O vizinho queria fazer amizade aqui porque ele viu meus stories, né. Mas tive que dispensar. É doido uma hora dessas? Tchau, obrigado. Enquanto sai o arrozinho, a gente espera tomando um vinho, né. Não, coquinha. Segunda água. Manjericão. Esperar secar. Fritar um ovo. E pau. É, grisada. Tá pronto o arrozinho. Soltinho, ó. Rapaz, ai do céu. Agora é só pôr um ovo dentro e comer. Tchau, obrigado.